Está no ar mais um Fast Travel, seu programa diário de notícias aqui do Voxel. Meu nome é Francesco e é hora de dar aquele último gás e chegar ao final de semana, onde vai dar pra fazer muita coisa e principalmente jogar muito joguinho. Mas antes, nada melhor do que começar o final de semana informado, né? Então, bora para as notícias. E não é um bom dia de notícias se não tem pelo menos um vazamento, né? Pokémon Scarlet e Violet acabou caindo no mercado paralelo e muitas pessoas estão jogando. Não só isso, mas tem uns cara de pau aí que estão até transmitindo lá na plataforma roxa. Diversos players estão se aproveitando para ganhar popularidade na plataforma de lives, o que pode render spoilers nas redes sociais, então fica atento. Nós não vamos divulgar clipes dessas transmissões por motivos óbvios, claro. Vale dizer que a Nintendo já avisou que ambas as versões receberão um patch de 1 GB já no lançamento, visando correção de bugs e outras questões. Então, a versão final terá um desempenho melhor do que é mostrada por aí. Essa não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira e nem a última vez que um jogo da Nintendo vaza bem antes da hora. Agora, se você quiser um ou ambos os jogos por vias legais, vale dizer que eles vão estar disponíveis dia 18 de novembro, ou seja, sexta-feira que vem, e vai ter análise aqui no canal. Cópias de games de sucesso são bem comuns. Em alguns casos, a cópia é tão descarada, mas tão descarada, que a empresa do jogo original processa a outra para evitar sua distribuição. Bem, a Riot tentou fazer isso, mas não deu muito certo. A desenvolvedora americana teve seu processo contra a Shanghai Moontown Technology, arquivado por um juiz distrital dos Estados Unidos. O motivo foi o game Mobile Legends Bang Bang, que utilizou trechos de League of Legends sem autorização. Segundo o juiz Michael Fitzgerald, o processo foi arquivado, pois ele deveria correr na China, ao invés dos Estados Unidos. Além disso, o magistrado lembrou que a Tencent, conglomerado dono da Riot, se recusou a participar do processo, o que seria importante para decifrar detalhes do caso. Como se não bastasse, a Tencent também está movendo o processo contra a Moontown, e nas palavras do juiz, seria injusto permitir que a Riot e a Tencent abrissem duas frentes de guerra contra a Moontown, a menos, e até que a Tencent decida aparecer em ambos os campos de batalha. A briga da Riot contra a Moontown já tem anos e não vai acabar agora não. A minha dica pra você, desenvolvedor, evite copiar o trabalho do amiguinho ou... Contrate um advogado bem bom. E vamos de uma treta jurídica para uma suposta compra de silêncio. O compositor Mick Gordon, responsável pela trilha sonora de Doom e Doom Eternal, afirmou que teria recebido ofertas de dinheiro para parar de falar sobre Doom Eternal. A trilha sonora do game não foi muito bem recebida pelo público e, na época, Gordon evitava comentar sobre. Em uma postagem no site Medium, ele afirmou que o resultado final sofreu bastante com a indecisão de representantes da Zine Max, a empresa proprietária da Bethesda, que é proprietária da id Software. Ele também afirmou que sofreu com Crunch, tendo que entregar duas músicas por mês e, ainda por cima, os times responsáveis pelo áudio do game se mostravam relutantes em aprovar as trilhas, o que gerou o retrabalho acumulado com novas músicas. Isso tudo sem pagamento extra. E a situação fica ainda pior. Além dos prazos atrasados, a Zine Max teria Chad Mossholder, o principal designer de áudio do projeto, trabalhando em paralelo em uma trilha sonora alternativa para o mesmo jogo desde agosto de 2019, que vai de encontro com a afirmação da empresa de que a ajuda teria sido solicitada de última hora. Na mesma época, o produtor executivo Marty Straten publicou uma carta aberta no Reddit, questionando a capacidade de Gordon de entregar os trabalhos no prazo previamente estabelecido. As duas partes chegaram a negociar acordos. O último recebido por Gordon implicava que ele teria que assumir completa responsabilidade por todos os problemas envolvendo as músicas de Doom Eternal em troca de algumas centenas de milhares de dólares. Mas foi recusado. É extremamente triste que um artista tão talentoso e relevante para o cenário como o Mick Gordon teve que passar por tudo isso. Para mais informações sobre o caso, você pode conferir a notícia completa lá no nosso site, que está aqui na descrição. Então, o Sr. Elon Musk da SpaceX e Tesla comprou o Twitter e já começou a implementar o caos. Primeiro, demitiu um monte de funcionário. Depois, proibiu o home office e agora implementou um sistema de verificado que tem criado grandes problemas para os usuários. O verificado, que sempre implicou veracidade e credibilidade para as contas, agora pode ser adquirido por 8 dólares por mês. Como era de se esperar, diversas pessoas já estão se aproveitando disso para criar contas fakes e se passar por empresas ou famosos. Jason Schreier, famoso jornalista da Bloomberg, divulgou uma postagem em que alguém teria se passado pela Nintendo of America e postou uma foto do Mario mostrando o dedo do meio. Além da Big N, temos também fakes da Valve, dona da Steam, fazendo anúncios falsos de games que não existem. Se parasse por aí, seria um problema menor, mas há também golpistas divulgando links maliciosos para roubar informações de usuários desatentos que venham verificado e pensam se tratar do perfil oficial daquela pessoa ou instituição. Essa questão é bem mais séria que parece e fica a nossa recomendação para vocês prestarem muita atenção. Não acreditem em tudo que virem e abram o perfil para saber se aquele verificado foi comprado ou se é verídico. Para isso, é só clicar no símbolo. E muito obrigado por acompanharem o Fast Travel, seja no YouTube ou nas plataformas digitais de áudio através do Sidecast. Se gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos vídeos que a gente posta aqui. E tem muita coisa legal chegando, principalmente porque o TGA está se aproximando. Meu nome é Francesco e você pode me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Vou indo nessa, por agora, fui! Tchau!